E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá começar a nossa aula de números complexos 2, ou seja, trabalhar a forma trigonométrica dos números complexos. Pessoal, por definição, o início de tudo, antes da gente começar a montar o número complexo na forma trigonométrica, nós temos que conhecer esse plano de Argan Gauss. Glaude, que plano é esse? É o plano cartesiano dele. Na aula passada, eu falei para vocês que o plano cartesiano, os dois eixos mudam de nome. O eixo X passa a ser o eixo real e o eixo Y passa a ser o meu eixo imaginário. E a localização do número complexo vai estar na intersecção desses pontos. Olha aqui o exemplo, Z1, 1 mais Y. Um número real, 1 no imaginário. Fazendo a intersecção do ponto, está aqui o meu número complexo, Z1. Quem seria o Z2? Menos 3, mais 2Y. Menos 3 e o 2. Está aqui o número complexo, Z2. E assim por diante. Então, o plano cartesiano, ele deixa de ser usado e passa a ser trabalhar com o plano de Argan Gauss, onde o X é o eixo real e o Y é o eixo imaginário. Aí o que a gente vai fazer? Fazemos a localização do número complexo no plano de Argan Gauss e trabalhamos com a ideia de módulo e argumento. Glaude, o que seria, teoricamente, esse módulo. Ideia do Teorema de Pitágoras. É bem parecido, certo? E o argumento é o ângulo relacionado aos ângulos do seno e do cosseno, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, você terá um número complexo representado pela parte real, pela letra A, e representado pela parte imaginária, representado pela letra B. O módulo dele é essa distância aqui, ó, da origem até a intersecção do ponto. E você observa, você vai ter aqui, onde você terá um triângulo retângulo, onde o módulo é a distância da origem ao meu ponto. E aí, lembrou o Teorema de Pitágoras? Lembrou o Triângulo Retângulo? Lembra o Teorema de Pitágoras. E depois, seno e cosseno. Eita, Glaude, vou ter que trabalhar com esses dois valores? Sim, e eles têm uma ordem. O que é o cosseno? Quem é o seno? O que que ele passa a existir? A exigir também de um número complexo. Vamos lá. O que é o qual? Vamos lá. Primeiro passo. Calcula o módulo. Então, o que é o módulo? Módulo do número complexo é a raiz quadrada da minha parte real ao quadrado, mais a minha parte imaginária ao quadrado. Lembrando que, se a parte real ou a parte imaginária tiver negativa, entre parênteses, ela fica positiva. Tá bom? Calculei o módulo. Show de bola. E aí, vou calcular os ângulos. Quais ângulos? O cosseno e o seno. E quem seria o cosseno? A tua parte real dividida pelo módulo. Quem seria o seno? A tua parte imaginária dividida pelo módulo. Claro. Então, eu calculo o módulo e, após o módulo, eu monto o argumento. Sim. O argumento, ele vai estar facilitando para descobrir qual é o ângulo. E um detalhe. Esse ângulo, geralmente, você vai ter uma medida de quê? Ou dos ângulos notáveis. 30, 45, 60. Ou um ângulo semelhante. Um ângulo lá de 120 graus, ele vale quanto? Depende. Seno ou cosseno. Você tem que fazer essa relação. Tem, às vezes, que trabalhar a redução do quadrante. Tá bom? Ou, em outra medida, ele pode pedir para você fazer a transformação, em vez de trabalhar em graus, passar para radianos. Então, vamos lá trabalhar aqui os exemplos. Olha só. Determine o módulo. Determine o módulo e o argumento dos números complexos. Z1, 2 mais 2i. E o Z2, menos 5 raiz de 3, mais 5i. Primeiro passo é calcular o módulo. Então, o módulo do número complexo, 1, raiz quadrada de a quadrado, mais B ao quadrado. Olha só. 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, fica 4 mais 4. E 4 mais 4, é a raiz quadrada de 8. E quem é a raiz quadrada de 8? 2 raiz de 2. Ah, Glau, então, o módulo é 2 raiz de 2. É. Agora, cuidado com detalhe. O módulo, se por acaso ele vier com uma raiz, lembra que você vai ser obrigado a fazer a racionalização do número. Tá bom? Então, observa. Quem é o cosseno? O valor do A, minha parte real, que é o 2, dividido por 2 raiz de 2. Racionalizando, raiz de 2 sobre 2. Quem seria o seno? 2, que é a parte imaginária, dividida pelo módulo, 2 raiz de 2. Racionalizando, raiz de 2 sobre 2. Glau, sempre serão valores iguais? Serão valores semelhantes, porque um pode estar no quadrante e o outro em outro, certo? Vou citar exemplo. Se por acaso você tiver algum número completo, no segundo quadrante, certo? Lá do plano de Argan Gauss, o cosseno, ele vai estar negativo. E o seno? Positivo. Aí você faz a relação. Aí outro detalhe, raiz de 2 sobre 2, todos os dois estão positivos. E aí, qual é o ângulo? Glau, do que eu tenho que saber? Primeiro, volta e revisa aquela tabela dos ângulos notáveis, 30, 45, 60. Aí você vai descobrir que raiz de 2 sobre 2, para o seno e para o cosseno, é um ângulo de 45 graus. Ou seja, o argumento é 45 graus. Glau, e se ele quiser, por acaso, em radianos? Olha só, quem está me dando aqui a resposta, de pi sobre 4. É que ele fez a transformação. E o que você vai fazer? Faz aquela relação de, aquela regrinha de 3, 180 graus, vale pi, o ângulo de 45, vale x. Faz o produto do meio pelos extremos e simplifica, tá bom? Olha aqui outro exemplo. Número complexo 2. Menos 5 raiz de 3, mais 5i. Vamos lá para o módulo. Calculando o módulo. A ao quadrado, menos 5 raiz de 3 ao quadrado, mais b ao quadrado, que é 5 ao quadrado. Olha só quem deu o módulo. 10. E agora, cálculo seno e cosseno. Quem é o cosseno? Valor do A, que é a minha parte real, menos 5 raiz de 3 sobre 10. Simplificando, ó, menos raiz de 3 sobre 2. Aí você vai no seno. Quem é o seno? Minha parte imaginária dividida pelo módulo. Simplificando o meio. Aí tu se lembra. Vixe, Glau. Aí eu tenho, ó, o seno tá positivo e o cosseno tá negativo. Vale quantos graus? Aí vamos fazer a relação. Para que valor o cosseno ele é negativo para menos raiz de 3 sobre 2? Lembra da tabelinha? 30, 45, 60. Quando você fizer o cálculo, você descobre que o menos raiz de 3 sobre 2 e o meio é 150 graus. E em Xiglau, então, o cosseno tá negativo e o seno positivo, 150 graus. Ele tá no segundo quadrante. É aquela relação que eu mostrei pra vocês, que eu falei pra vocês há pouco. E aí faz de novo a relação, a transformação de graus para radianos. Fazendo a transformação, ó, 5π sobre 6. Tá bom? Então, o módulo é o Teorema de Pitágoras, já por si só, onde o valor do A é o teu número real e o valor do B é a tua parte imaginária. Tá bom? Lembrando que o sinal do número ele acompanha. Show? Descobri o módulo, descobri o argumento. E a forma trigonométrica, Gláudio? Como é que eu monto? Vamos lá. Depois que você calcula o módulo, depois que você calcula o argumento, aí a gente vai montar a forma trigonométrica. E qual é a forma trigonométrica? Essa daqui, ó. Número real, número imaginário Z é igual módulo do número, que você já tem calculado, vezes cosseno de teta, que é o cosseno que você achou, mais i vezes seno de teta. Eita, Gláudio, então vou ter que trabalhar com o módulo e vou trabalhar com o argumento? Sim. Fez isso, aí você organiza seguindo esse padrão. Tá bom? Então, olha só aqui um exemplo. Toda vez que você tiver um número complexo sendo pedido para escrever ele numa forma trigonométrica, você calcula o módulo, olha só, 1 mais raiz de 3i, calculando o módulo, ficou 2. Quem é o cosseno e o seno? Calculando o cosseno, minha parte real dividida pelo módulo, 1 meio, seno, minha parte imaginária dividida pelo módulo, raiz de 3 sobre 2. Seno é o meio, cosseno, ou, cosseno é o meio, seno é raiz de 3 sobre 2. Quem é o ângulo? Aí você vai pensar no ângulo. Aí você acha que o ângulo é o 60, faz a relação. 180 vale pi, certo? 60 vale x. Simplificando tudo, o ângulo é pi sobre 3. E aí, Glauco, o que eu faço? Monta o valor. Monta o número completo. Qual é a montagem dele? Tá aqui, ó. z igual a 2, porque 2? Porque 2 foi o módulo, vezes o cosseno de quem? De pi sobre 3, mais i vezes seno do pi sobre 3. Então, a parte mais complicada, o que é? É você calcular o módulo, o seno e o cosseno. A montagem é a mesma, ela não se altera para nada. Tá bom? Vamos trabalhar aqui outro exemplo, olha só. Passe o número completo, 3, menos 3, menos 3i, para a forma polar. Glauco, o que seria essa forma polar? É a forma trigonométrica. Então, de novo, vou calcular o módulo. Menos 3 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado. Fica a raiz quadrada de 18, que é 3, raiz de 2. Calculando o seno e o cosseno. Tá aqui, ó. Menos raiz de 2 sobre 2, e menos raiz de 2 sobre 2. Lembra, raiz de 2 sobre 2 é 45 graus. Se os dois estão negativos, ele tá em qual quadrante? Ah, Glauco, ele tá lá no terceiro quadrante. E aí? Fazendo a relação, vale quantos graus? É 180 mais 45, ou seja, dá 225 graus. E aí? Faz a relação. 180 vale π, 225 vale x. Simplificando, 5π sobre 4. Fez a simplificação. E agora? Monta o número. Número complexo Z é o meu módulo, 3 raiz de 2, vezes cosseno de 5π sobre 4, mais i vezes 5π sobre 4. Ah, Glauco, então, a forma polar e a forma trigonométrica é a mesma definição? É. São sinônimos. Beleza? Então, sobre montar, sobre aplicar, show de bola. Glauco, o que é que tu tá cobrando na prova? Tá cobrando essa parte de multiplicação, divisão? Não. Na prova de vocês bimestral, eu tô cobrando somente a montagem do teu número, saindo da forma algébrica e indo pra forma trigonométrica. Nada relacionado às operações. Nem de multiplicação, nem de divisão, nem de... nada. Tá bom? Tá um assunto bem simples. Mas, se ficou na dúvida, manda uma mensagem pra gente pela agenda Edu, que a coordenação passa e a gente responde vocês. Se a dúvida persistir, assiste a videoconferência, que lá eu vou estar resolvendo exercícios com vocês. Tá bom? Então, queria agradecer aqui a presença de vocês. Fique com Deus e uma ótima prova a todos. Tchau, pessoal!